O governo vai aumentar a eficácia dos instrumentos de combate à informalidade no mercado de trabalho, para aumentar a proteção ao trabalhador e garantir seus direitos. A multa para a empresa que for encontrada com o trabalhador sem o seu registro na carteira passa a ser de R$ 6 mil por empregado. No caso de empregador rural, microempresas e empresas de pequeno porte, a multa é menor, será de R$ 1 mil. A medida vai ajudar a combater os prejuízos causados à Previdência Social, que perde por ano cerca de R$ 70 bilhões com a falta de arrecadação provocada pela informalidade. Bom para o trabalhador, bom para o empresário, bom para o Brasil.